Meu nome é Maria Vitória, eu tenho 18 anos, represento a equipe Gamma No Fighters, JF. Fui campeã brasileira de Jiu-Jitsu Rank Mono, que é o segundo maior título de campeonato do Brasil. Treino em Jiu-Jitsu há quase 5 anos e eu estou fazendo uma rifa, que é para mim poder tirar meu vício para poder entrar campeonatos maiores, como o campeonato mundial na Califórnia no ano que vem. O campeonato brasileiro foi o título mais importante que eu obtive na minha carreira até agora e o treinamento foi bem intenso. Entre 3,5 e 4 anos a Maria começou a treinar com a gente, foi recebida desde o início com uma faixa branca muito talentosa, muito dedicada aos treinos, muito focada, realmente uma menina que absorve muito bem o conhecimento e a gente tem sorte de ter na equipe vários professores de Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu, de outras modalidades de luta sem kimono. Ela está sempre envolvida em todos os tipos de treino, sempre se tornando, sempre buscando uma estrutura de treino completa e tem dado resultado. O título brasileiro, para quem conhece a Maria e treina com ela há um tempo, não foi uma surpresa. No mundial a expectativa é a mesma, dedicação, treinamento e resultado é o que a gente espera. Eu pretendo disputar o campeonato mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia ano que vem e por isso estou fazendo uma rifa, para conseguir juntar verbas, para conseguir realizar esse meu sonho.